Onde você está? Meu nome é Natália... Ah, não sei mais! Meu nome é Natália, sou dona da Saveiro Cross. Comprei ela no retrasado, um pouco antes de tirar minha carteira. Eu comecei a me interessar, na verdade eu me interessava. Desde pequena eu gostava, não foi por influência. Sempre gostei quando eu via na rua, passando, assim. Depois quando eu comecei a namorar, aí meu namorado também falava da Saveiro, falava de um monte de carro, assim e tal. E aí por isso eu me interessei. Aí eu coloquei, fui perguntando que roda que é essa, que roda que é aquela. Daí eu fui gostando desse modelo, realmente eu gostei do mesmo modelo, só queria uma roda ou aro maior. Daí eu fui pesquisar, era 17. E aí eu queria pôr. Liguei em vários lugares pra pôr. E aí eu fui pelo atendimento, porque às vezes as pessoas se interessam em pôr, às vezes a pessoa só fala. Aí pelo atendimento que a pessoa se interessa, eu peguei e fui atrás de pôr, e vim pôr no bumbinho suspensões. E eu gostei. A minha suspensão é a rosca, trabalhada. E às vezes as pessoas ficam com medo de pôr a suspensão, de pôr a roda, mas é normal, as pessoas vão perguntar mesmo. Mas é interessante, assim como é interessante pro homem, também é interessante pra mulher que gosta dessas coisas. Não tem que ficar com vergonha. Ah, e é isso. Às vezes todo mundo pergunta quando vai nos lugares. Ah, é do seu namorado, é do seu marido. Só que não, é minha. E às vezes as meninas ficam meio com receio de pôr, de pôr a suspensão, de pôr a roda. Aí... Ah, tô nervosa. E é isso. Tem preconceito. Eu e minha cabeça veio e ele deu. Tchau. 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 Tchau.